Oi, gente! Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as equações paramétricas e simétricas de uma reta no espaço, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então, relembrando o conceito de reta. Imagina que a gente está aqui na origem, é onde você mora, e aí você tem que seguir uma estrada que está na direção desse vetor. Em quantos diferentes destinos você consegue chegar seguindo nessa estrada, seja aqui para cima, seja aqui para baixo? Você tem infinitos destinos, né? Você pode chegar aqui, pode chegar aqui, pode chegar aqui embaixo. Então, seguindo na mesma estrada, partindo do ponto que é a sua casa, você tem infinitos pontos para chegar e a junção desses infinitos pontos forma uma reta. Então, quando a gente tem o ponto de uma reta e o vetor diretor daquela estrada, então, o vetor que determina em qual direção está aquela estrada, você consegue montar a equação vetorial da sua reta. Qualquer ponto x, y, z que você pode chegar como destino vai poder ser escrito como ponto que você está partindo, então, no exemplo aqui, a gente usou a sua casa, né? Mais um escalar λ multiplicando o vetor diretor. Então, essa é a equação vetorial de uma reta. Qualquer ponto de destino pode ser escrito nesse formato aqui, conforme você varia o valor desse λ aqui. Agora, vamos falar sobre um outro tipo de equação, que são as equações paramétricas. Vamos reformular isso aqui. A gente tem que o ponto x, y, z, que pertence à nossa reta pode ser escrito como algum ponto dessa reta, então, um ponto ABC, mais λ vezes d, λ vezes z e λ vezes f, sendo que d e f é o vetor diretor dessa reta. Somando esses dois termos, a gente vai ter que um ponto x, y, z, que pertence a essa reta pode ser escrito como a mais λ vezes d, b mais λ vezes z e c mais λ vezes f. Então, conforme a gente varia o λ aqui, a gente chega em novos pontos x, y, z. Vamos igualar aqui a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira, tá bom? Com isso, a gente vai ter que x é igual a a mais λ vezes d, o y é igual a b mais λ vezes z e o z é c mais λ vezes f. E essas são as equações paramétricas da nossa reta. Por que paramétricas? Porque o x, o y e o z estão em função do parâmetro λ. Então, conforme o λ varia, a gente vai ter o valor respectivo de x, de y e de z. Então, aqui, independente, a gente tem um ponto da nossa reta. E aqui, multiplicando λ, a gente tem o vetor diretor dela. Então, quando a gente tem uma reta que passa pelo ponto ABC e tem o vetor diretor DF, a forma paramétrica dessa reta vai ser essa aqui. aqui é o ponto e aqui é o vetor diretor. E aí, a gente tem o x, y e z para cada variação do parâmetro λ. Fechou? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma reta que passa pelos pontos menos 4, menos 2, 1 e o ponto B, 2, 5, 0. E aí, ele pede para a gente encontrar as equações paramétricas de R. Tá, mas ele só deu dois pontos. Ele não deu o vetor diretor. Mas, gente, se aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B e a gente sabe que a reta passa por esses dois pontos, então, o vetor AB é um vetor diretor dessa reta. Ele representa a direção que essa reta segue, a direção daquela estrada. Portanto, o nosso vetor diretor aqui, nesse caso, pode ser o próprio vetor AB, que é calculado como B menos A. Então, a gente pode fazer o ponto B, que é 2, 5, 0, menos o ponto A, que é menos 4, menos 2, 1. Subtraindo esses vetores, coordenada por coordenada, a gente tem 2 menos menos 4, fica 2 mais 4, que é 6, 5 menos menos 2, fica 5 mais 2, que é 7, e 0 menos 1, que é menos 1. Então, agora, a gente consegue escrever as equações paramétricas da reta R. A gente tem o vetor diretor dela e a gente tem um ponto que ela passa. A gente pode escolher o A ou o B ou qualquer outro ponto que você descobrir que pertence a essa reta. Vamos usar aqui o ponto A. Nas equações paramétricas, o x vai ser a primeira coordenada do ponto, que é menos 4, mais λ vezes a primeira coordenada do vetor diretor. O y vai ser a segunda coordenada do ponto, mais λ vezes a segunda coordenada do vetor diretor. E o z vai ser a terceira coordenada do ponto, mais λ vezes a terceira coordenada do vetor diretor. Aqui, no caso, vai ficar menos λ, porque a gente tem menos 1. Então, essas são as equações paramétricas da nossa reta. Agora, ele pergunta para a gente se o ponto 1, 1, 2 pertence a essa reta que a gente tem as equações paramétricas. Ou seja, a gente quer saber se existe algum λ, tal que o x seja 1, o y seja 1, e o z seja 2. Então, vamos fazer essa substituição aqui. A gente quer que 1 seja igual a menos 4 mais 6 λ, que 1 seja igual a menos 2 mais 7 λ, e que 2 seja igual a 1 menos λ. Gente, para o ponto 1, 2 pertence a essa reta, tem que existir um único λ que satisfaz as três equações. E se a gente for ver aqui, que na terceira equação a gente encontra que λ é igual a menos 1. Na segunda equação, a gente encontra 7 λ igual a 1 mais 2, que é 3, e, portanto, λ igual a 3 sobre 7. A gente já encontrou um λ diferente do que a gente encontra na terceira equação. Portanto, não existe λ que satisfaça com x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 2 ao mesmo tempo. Logo, esse ponto não pertence à reta, tá bom? Beleza, gente. Então, até agora, a gente estava falando sobre equações paramétricas. Agora, vamos conhecer um novo tipo de equação partindo das paramétricas. Vamos para as equações simétricas. Então, aqui a gente tem as três equações paramétricas, do x, do y e do z. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o λ em cada uma delas. Na primeira, a gente vai ter x menos a, então, passando o a para o outro lado com sinal trocado. E aí, a gente passa o d dividindo. Isso vai ser igual a λ. Na segunda, a gente vai ter y menos b sobre o e. Isso vai ser igual a λ. E na terceira, z menos c. O c passa para cá com sinal trocado. E aí, o f passa dividindo. Então, z menos c sobre f igual λ. Mas aí, a gente tem que λ é igual a isso, que também é igual a isso, que também é igual a isso. Então, a gente pode igualar as três equações. A gente fica que x menos a sobre d tem que ser igual a y menos b sobre e, que tem que ser igual a z menos c sobre f. E essas são as equações simétricas de uma reta. No numerador, a gente vai ter nossa variável menos a coordenada do ponto. Então, x menos a primeira coordenada, y menos a segunda coordenada, e z menos a terceira coordenada. E no denominador, a gente tem as coordenadas do vetor diretor. E a gente só vai usar essa forma quando d, e, e, f forem diferentes de zero. Senão, a gente fica com uma divisão por zero, né? Mas, então, quando a gente tem uma reta que passa pelo ponto ABC e tem vetor diretor d, e, f, essa aqui é a forma simétrica da nossa reta. Além da forma vetorial e da forma paramétrica, a gente também pode encontrar uma reta escrita na forma simétrica. Fechou, gente? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. A gente tem a mesma reta que a gente tinha no exercício anterior. Ela passa pelos pontos menos 4, menos 2, 1, e 2, 5, 0. Só que agora a gente quer as equações simétricas dessa reta. Então, a gente sabe que o vetor diretor dela vai ser o vetor AB, que é 6, 7, menos 1, certo? E a gente sabe que essa reta passa pelo ponto A, que é menos 4, menos 2, 1. Mas você também pode usar o ponto B. Então, como fica a equação simétrica da reta? Vai ser x menos a primeira coordenada do ponto, que é menos 4, dividido pela primeira coordenada do vetor diretor, y menos a primeira coordenada do ponto sobre a primeira coordenada do vetor diretor, igual z menos a primeira coordenada do ponto sobre a primeira coordenada do vetor diretor. Então, essa reta vai ficar x mais 4 sobre 6 igual y mais 2 sobre 7. E aqui a gente pode multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Aí fica menos z mais 1 sobre 1. Então, aqui só para você entender que às vezes a equação pode aparecer nesse formato. Ao invés de z menos 1, aparece como menos z mais 1. Mas aí é só você multiplicar em cima e embaixo por menos 1 para ficar no formato que a gente conhece, tá bom? E aí agora ele quer saber se o ponto 8, 12 menos 1 pertence a essa reta. Então, a gente vai substituir x por 8, y por 12 e z por menos 1. E aí a gente tem que ver se essas igualdades vão ser satisfeitas. Se o ponto 8, 12 menos 1 pertence a essa reta representada por essa equação simétrica, a gente vai ter que a igualdade é verdadeira. Isso aqui vai ser igual a isso aqui, que vai ser igual a isso aqui, beleza? Então, vamos lá. A gente tem 8 mais 4 sobre 6 igual 12 mais 2 sobre 7 igual menos menos 1 mais 1 sobre 1. 8 mais 4 é 12, dividido por 6 dá 2. 12 mais 2 é 14, dividido por 7 dá 2. E menos menos 1 vai ser 1, mais 1 é 2, dividido por 1 continua 2. Então, olha só, quando a gente substituiu o ponto 8, 12 menos 1, as igualdades foram satisfeitas. Todas elas resultaram em um valor igual a 2. Portanto, o ponto 8, 12 menos 1 pertence a reta. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!